Um Pouco do Nordeste Praia pagó de balada Praia queijada, é vaquejada Galera do interior é diferenciada Praia queijada, é vaquejada Porra da cidade é bom Praia pagó de balada Praia queijada, é vaquejada Galera do interior é diferenciada Praia queijada, é vaquejada Tchau, vai, vai Mas o caminhão chegando, o maranhão com o gado Sábado com quebrou, hoje nós vamos lá pegado Eu tenho um pé de serra, de baixo, do juazeiro Tem cheirão na prática, de subir o cheiro Tem velho, tem novo, dançando, tem boladinho Nós tomamos cachaça e tiramos, eu tô com sozinho Barra na cidade é bom, foi a palco de balada É vaquejada, é vaquejada Galera do interior, é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada Baiana, é bom, vai a palco de balada Vaquejada, é vaquejada Galera do interior, é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada Bora com essa pancadão Em nome da lei novinha, eu sou autoridade Você tem que respeitar a norma da minha cidade Onde sou placa de oitenta, mantenha pela cidade Onde sou de sessenta, você senta com vontade Em nome da lei novinha, eu sou autoridade Você tem que respeitar a norma da minha cidade Onde for placa de oitenta, mantenha pela cidade Onde for de sessenta, você senta com vontade O novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade Onde for só de sessenta, o novinha, eu sou autoridade E em nome da lei novinha eu sou autoridade Você tem que respeitar a norma da minha cidade Onde for placa de oitenta mantém a velocidade Onde for de sessenta você senta com vontade Em nome da lei novinha eu sou autoridade Você tem que respeitar a norma da minha cidade Onde for placa de oitenta mantém a velocidade Onde for de sessenta você senta com vontade Ou novinha tu senta Aonde for só de sessenta ou novinha tu senta Aonde for só de sessenta ou novinha tu senta Aonde for só de 60 ou novinha tu senta Vai, vai, vai Davi o Davi Gustavo CD de Viçosa Vamos juntos e misturar Sucesso nosso, sucesso nosso Deixa a panga voar, deixa a panga voar Foi como falou seu Luiz Deixa a panga voar, deixa a panga voar Deixa a panga voar, foi como falou seu Luiz Vai, vai, vai Sucesso da RC do Forró, vai Hoje tem festa na fazenda do vaqueiro Fui convidado, vou levar meu paredão A mulherada é do 0800, quero ver ela descendo, batendo o bumbum do chão A mulherada é do 0800, quero ver ela descendo, batendo o bumbum do chão E o frigobar, alotado de cerveja no pão de ruiz E esse gelo bebida não vai voltar Eu quero ver todo mundo dançando e a poeira levantando, deixa a panga voar Eu quero ver todo mundo dançando e a poeira levantando, deixa a panga voar Deixa a panga voar, deixa a panga voar Foi como falou seu Luiz Deixa a panga voar, deixa a panga voar Deixa a panga voar, foi como falou seu Luiz Deixa a panga voar Vai, vai O nome dele é Rotobu Gavaçom Cavana tudo ao vivo, ao vivo O trigo passa lotado de cerveja no balde O esse gelo bebida não vai faltar Eu quero ver todo mundo dançando E a poeira levantando Eu quero ver todo mundo dançando E a poeira levantando 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 Foi como falou o seu Luiz, deixa a tanga voar Vai, vai, mais uma nota, pai É pra faltar os paredão Vai, vai Bora em Jatapê, pra Jatapê Puta que pariu A mulher ligou pra mim Só tem macho no pai, ela doida pra vir aqui Tá querendo saber com quem é onde eu tô O pai é bem facinho, vou ensinar meu amor Puta que pariu A mulher ligou pra mim Só tem macho no pai, ela doida pra vir aqui Tá querendo saber com quem é onde eu tô O pai é bem facinho, vou ensinar meu amor Descobre, descobre Descobre é porra Descobre, descobre Descobre é porra Olha, descobre, descobre Descobre é porra O pai é bem facinho Descobre é burra, todo fim de semana Lá no Descobre vai, no encontro dos amigos A barra é legal, e a mulher só vem ligando Tá querendo saber, o pai é bem fácil Vou ensinar pra você Descobre, descobre, descobre é burra Descobre, descobre, descobre é burra Olha, descobre, descobre, descobre é burra O pai é bem fácil Eita, pegada nossa, pai Disse R.C. do forró Bota pra fora Puta que pariu, a mulher ligou pra mim Só tem macho no pai, ela doida pra vir aqui Tá querendo saber, o quem é onde eu tô O pai é bem fácil, vou ensinar meu amor Puta que pariu, a mulher ligou pra mim Só tem macho no pai, ela doida pra vir aqui Tá querendo saber, o quem é onde eu tô O pai é bem fácil, vou ensinar meu amor Descobre, descobre, descobre é burra Descobre, descobre, descobre é burra Olha, descobre, descobre, descobre é burra O pai é bem fácil, vai Descobre é burra, todo fim de semana Lá no Descobre vai, no encontro dos amigos A barra é legal, e a mulher só vem ligando Tá querendo saber, o pai é bem fácil Vou ensinar pra você Descobre, descobre Descobre é burra, descobre, descobre Descobre é burra, olha, descobre, descobre Descobre é burra, o pai é bem fácil Descobre é burra, menino Eu só é bebendo aqui Não quero nem saber Minha mulher só vem ligando Um pouco do nosso teste É pra soca no carregão É pra soca no carregão Te conheci numa festa de vaquejada Aquela noite começou o meu problema Fiquei sabendo que ela não valia nada A desgramada era garota de esquema Fiquei sabendo que ela não valia nada A desgramada era garota de esquema Peguei ela no prato, levei ela pra cama Fechei a porta do quarto Foi tchucu, 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 tchucu Foi tchucu, 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 tchucu Solapada Depois do tchucu, tchucu, ela ficou apaixonada Eu disse tupu, 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 tô batada Depois do tupu, tupu, ela ficou apaixonada Eita, Sonsé É pra toca do paredão Guarda Rio, Guarda Rio Guarda Rio, Guarda P, Guarda P Caceta do paredão Aí, vamos sim, Ceará Tamo junto misturado Vai, vai Te agradeci numa festa de guardijada Naquela noite começou o meu problema Fiquei sabendo que ela não valia nada A desgamada era garota de esquema Fiquei sabendo que ela não valia nada A desgamada era garota de esquema Peguei ela no braço Hoje tu não me engana Peguei a porta do prato Tupu, tupu na minha cama Peguei ela no braço Levei ela pra cama Fechei a porta do prato Tupu, tupu, tupu na minha cama Foi tupu, 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 solapada Depois do tupu, 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 solapada J.R. Grava a porta Mais uma nossa aí Sucesso nosso Bora roda esporte Eu comprei o celdinha Pra economizar Vendi minha raio Que deixe o povo comentar Todo fim de semana Eu tô na condição Tirei o banco prazer e coloquei o varedão Eu comprei o celdinha Pra economizar Vendi minha raio Que deixe o povo comentar Todo fim de semana Eu tô na condição Tirei o banco prazer e coloquei o varedão A vida é minha E nela não doeu A minha vida foi coisa que Deus me deu Eu vou levando até quando ele quiser Eu desmantelo direto e tomando mer A vida é minha E nela não doeu A minha vida foi coisa que Deus me deu Eu vou levando direto e tomando mer Eu vou levando a intenção Agora é farra É farra É farra É farra Todo dia Olha que é farra o dia inteiro E agora é farra É farra É farra É farra É farra Eu comprei o celtinha pra economizar Pedi minha raiva e deixa o povo aumentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco prazer e coloquei o paredão Eu comprei o celtinha pra economizar Pedi minha raiva e deixa o povo aumentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco prazer e coloquei o paredão É barra, é barra, é barra, é barra Todo dia olha que é barro o dia inteiro Agora é barra, é barra, é barra Agora é barra, pensa indo de santeio Agora é barra, é barra, é barra Todo dia olha que é barro o dia inteiro Agora é barra, é barra, é barra, é barra, é barra E agora é barra, pensa indo de santeio Vai, vai, vai Sucesso nosso Ela não é vaqueira, mas gosta de vaquejada A filha do malendeiro só anda bem arrumada Esfora a porta e chapéu, usa pinto, vivelão Eu era apaixonado pela filha do patrão Eu era apaixonado pela filha do patrão Tô estourado, agora tô fudendo De carro importado, ouve minha mais ou menos Tô estourado, falando de carrão Tá vaquejada com a filha do patrão Tô estourado, tô fudendo Tô de carro importado, ouve minha mais ou menos Tô estourado, falando de carrão Tá vaquejada com a filha do patrão Ela não é vaqueira, mas gosta de vaquejada A filha do malendeiro só anda bem arrumada Esfora a porta e chapéu, usa pinto, vivelão Eu era apaixonado pela filha do patrão Ela não é vaqueira, mas gosta de vaquejada A filha do malendeiro só anda bem arrumada Esfora a porta e chapéu, usa pinto, vivelão Eu era apaixonado pela filha do patrão Tô estourado, agora tô fudendo Tô de carro importado, ouve minha mais ou menos Tô estourado, falando de carrão Tá vaquejada com a filha do patrão Tô estourado, agora tô fudendo Carro importado, ouve minha mais ou menos Tô estourado, falando de carrão Tá vaquejada com a filha do patrão Tá vaquejada com a filha do patrão Tá vaquejada com a filha do patrão